Fala meu povo, João Pimenta na Voz aqui Vídeozinho novo de stand-up aí, hein? Ninguém pode dizer agora que eu não estou tão assíduo no YouTube Porque eu estou mais assíduo do que no ano passado Isso ninguém pode negar E também porque agora eu tenho um canal de games Ó, a cadeira arranjando porque só aperte O óculos todo baçado É um canal de games Vou deixar aí, em algum lugar do vídeo aí Pra você acessar, seja na descrição Seja em algum lugar aí Pra você acessar um card, sei lá Vou inventar alguma coisa E bom vídeo pra geral, tamo junto daquele jeitão Minha agenda do show de stand-up Tá aqui, tá aqui Tá aqui na descrição desse vídeo Bom vídeo pra geral, tamo junto daquele jeitão Clica no like Aquele negócio de sempre, se inscreva se você não for inscrito no canal Ative o sininho pra receber atualizações De quando vai ter vídeos novos Tamo junto, daquele jeitão Bora aqui, bora pro vídeo Essa porra Pedestal todo bom, parecendo a Demilitão Batendo pênalti Que desgraça a seleção Acabou a seleção, irmão Não tem mais um jogador psicopata Pra meter um alambrado na cabeça De um uruguai, de um argentino Procurar uma confusão Arrancar uma orelha de um, morder Um cara assim, com a cara de bancário Um cara de lúcio Sem tatuagem Com cabelo cortado militar Não tem mais um maluco Tem um menino aí do Mirassol agora Que pelo amor de Deus O cara jogando no Mirassol vai trair Já pode jogar na seleção, né? Cumprindo os requisitos que é trair mulher grávida Vai faltar agora abandonar Não paga uma pensão Filhada puta daquele Tô puto, velho Tomei um golpe aí Na OLX Fui vender um Play 4 Mil reais Mas também mereci Porque quando eu tava com defeitozinho Eu botei lá de mil reais Pra ver se vem diálogo assim Só que aí não vi a porra do Pix O cara mandou dez reais Eu afoito Confirmei a porra da compra Tomei no cu Aí entrei na OLX Pra mandar mensagem Abri lá o chat Pra falar com o cara Falei, porra É, negudinho Não vai tá dando pra Negudinho tratando O povo do sul, velho Igual as prefeituras contratando show pro São João Quanto é, show trezentos mil Bote aí cinco reais Pelo amor de Deus, negudinho Pô, velho Desgraça Mereceu, né? Se fudeu Negócio de rifa Caralho, meu irmão Se fudeu demais Mas o pior de tudo Não foi nem isso Foi uma coroa Que agradeceu a ele, né? Coroa lá do sul A passar na dificuldade Pô, negudinho Te agradecer aí Que você mandou um milhão pra gente Ele tinha mandado cem reais Ela não sabia, né? Aí falou Pô, agradecer que você mandou Esse milhão aí pra gente Que Deus lhe dê em dúvida Mas, nome de Jesus Fazendo depósito assim Duzentos reais pra negudinho O Pix lá de Exu Ramachia Porra, velho Feão, velho Feão, velho Feão Caralho, irmão Comi um subber hoje, velho Tô com a barriga toda maluca Alguém aqui come um subber? Porra, só tem um barão Estão sabendo que o subber Tá lançando um novo sanduíche aí Chamado Baratino Vai ser a primeira pública Que Davi vai fazer Depois que ele sair do Big Brother Meu Deus do céu O cara maluco, viu, velho? A menina ia vir ver o cara Rodou de manhã cedo Ó, tô doente aqui Ele veio assim Termômetro no Google Postou a primeira foto Que apareceu Ô, Davi Que desgraça Vamos, irmão Que bicho Lerdo do caralho, velho Mas É jovem, né, velho Fazendo merda Se emocionou Fazendo tatuagem aí A céu aberto Até fechou o braço Tatuagem pra caralho Maluquice da porra E metendo os pés pelas mãos E a assessoria da irmã dele Pô, contrata uma assessoria, meu irmão Pelo menos vai demorar De te descobrir Igual Negudia aí Tem que aprender, pô A esconder as coisas um pouquinho Pô, mas eu amo aquele cara, velho Porque assim Ele não tem filtro nenhum Posta aqueles vídeos De manhã cedo Com aquele celular dele Qualidade de motogê A calça Comendo o cu dele assim, velho Segurando o ovo Com aquelas calças pablísticas E ele metendo aqui Num fantasma imaginário Porra, velho Eu amo o Davi, velho Pelo amor de Deus, galera Caralho, meu irmão Meu Deus do céu, velho Porra, eu fui com Até o meu próprio público Fica puto com as piadas que eu faço Porque Esse dia aí eu postei um vídeo Do Branco Sambano Ali no São Lázaro, velho Sempre pra que eu postei aquele vídeo Aí a página ficou chateada comigo Porra, agora Pelo amor de Deus Você acha que você vai postar um vídeo desse Aqui em Salvador E a galera não vai gastar onda no banco O cara assim Parecendo que tava Botar uma fita médica na mão dele ali Levantar dois prédios da MRV Porra Parecendo que tava aprumando uma obra E a galera olhando assim O povo nos comentários Não A galera tá respeitando o espaço Não, o povo tá chocado Sem entender que aquela desgraça Tá acontecendo na sua frente Aí eu gastei na do gringo A galera fazendo uns comentários Merda do caralho Aí eu fiquei perdendo o tempo Falando umas merda pra mim Tipo assim Ai, você é a favor da segregação racial Então Aí eu não tenho o que fazer Falo, sou Quer que eu respondo o que Pô, meu imbecil do caralho Fiquei enchendo a porra do meu saco Fiz nada demais Porra, você não ia aguentar um dia, pô Na nossa pele O maluco lá Porra Aí a galera Ai, que o corpo é livre Ai, mas minha boca também Vou gastar sim A onda toda naquele otário O maluco descalço Só ele tava descalço Só ele Só ele descalço Aqui que o povo anda descalço Fiz da desgraça Todo sujo Todo sujo Porra Vai tomar no cu, gringo Toma seus espelhos Leva de volta Não quero essa desgraça, não Chato pra caralho Puxa Pelo amor de Deus Vai eu fazer uma desgraça dessa Lá na Argentina Chego lá no meio do tango Pra galera me espancar Ficar gritando Mono, mono, mono Eu não Estério, estério, estério Pelo amor de Deus Ai, se fuder todo mundo Ontem eu comecei a fazer várias piadas no show O povo começar a ir embora Eu não tenho nada Pô, chato do caralho Não aguenta Cois branca assim Vai ver Lelinha, porra Chato pra caralho Pagou porque quis Chato do diabo Meu ovo Estudia lá em Campinas Estava fazendo umas piadas aí O negócio do aborto Que eu tava falando que Era meu sonho O que o homem se esparisse pelo buraquinho da pica Teve um cara que Ele ficou ofendido Que ia subir no palco pra me bater Porra, meu irmão Nós quebrou ele no pau Nós desceu Começou a dar voadora Porra, que cena maravilhosa Deram uma garrafada A mulher dele brigou com outra mulher Gente com crise de pânico E os caralho E eu gritando Sara, aqui isso é desgraça E o povo depois falando Ai, eu não sabia que você era assim não Achei que era só na internet Vai pensando Que o maluco É dor de um pau Um dor de outro A Nelsodine inversa Uma porrada Que deixa ser com dor de cabeça E por dentro eu tava Um guerreiro valente Que cuida da gente O cu, ó, véi Você é maluco? Não Tem que se cuidar, né, meu irmão Na hora que ele levantou as mãos Assim pra apontar pra mim Que eu vi que não tava amado Eu falei Oxe, aí aqui, ó Come aqui, ó Na caixa dos peitos Ele paga aí o sentado Porra, aquilo ali não é maconha Pra ficar daquele jeito ali É que nem esses povos famosos aí Que ficam falando merda na internet Aí o povo fica Fica fumando muita maconha Aquilo aí é pó Maconha, você fica relaxado Você dorme Ó que você fica assim Vendo um bicho Querendo brigar com os outros Briga com parente Pega a faca Não sabe quem é você Maluquice da porra O povo fica enchendo meu saco Outra coisa Que a gente tem que normalizar É agredir as pessoas Em alguns ambientes Que o povo fica nessa violência Porra, e o que faz de lá pra cá É carinho, né Pelo amor de Deus Teve dois brancos aí também Agora no Rio aí Essa semana Foi pra porra De uma roda de samba Imitar macaco Porra, meu irmão Aí tinha que ir no pescoço Assim, ó Uau, cortar Porque essa galera Pegar o fogo Que as músicas Tanto prometem aí Ia ser maravilhoso Fogo no racista Ninguém toca fogo de verdade Aí o povo ficar cobrando Um posicionamento na hora Porra, às vezes A pessoa só fica chocada Quando sofre uma violência Assim, não tem nem o que fazer E às vezes É capaz de chamar a polícia A polícia ir lá E te prever Ó, manucua Porra, meu irmão Dá uma raiva Dá de pesado Assim, na caixa dos peitos Bater na cara Começar a viralizar Uns vídeos aí Igual norte-americano Que é doido No metrô Mas também O racista também é foda, né No metrô De manhã cedo A pessoa cheia de ódio O trabalhador Tá lá indo pro trabalho O cara O cara O negão Desligou, disjuntou Correu, bar Porra, não tem como, meu irmão Não tem como Não tem como Eu sou a favor da agressão Em vários casos Não vou mentir Aí esses comediantes de direita Ficam tudo nas conversinhas É que meu pé tá doendo Não sei o que Então vai doer mais Seu otário Essa semana Tinha alguém falando mal de mim Não que Alguma outra semana Não tenha, né E aí minha orelha Pegando fogo, irmão Pegando fogo Pegando fogo Pegando fogo O maluco perguntou Ah, o que foi? Tá com problema na orelha Tem alguém falando mal de você Eu falei Não, é só um dono de trampzinho Aqui que deu um Cabeça daquele Aquele tamanho O cara erra Ah, porque o Lugar americano é assassino Entra e mata todo mundo Mas não matou um Vem pro Brasil Copia, mas não faz igual Aí Aí o outro Dode agora O velho Dode Não vai ser mais Peraí, não quer mais ser O velho Dode Trocando o nome dos outros Ou o bichinho Bichinho não, né Que é tipo assim Um Trump com a maquiagem, né Biden Aí agora o povo Tá achando que vão eleger A mulher preta Nos Estados Unidos Você acha mesmo? Trump vai deixar? Deus me livre igual Se esse cara não mandar matar Mas tomara que não, né Rapaz, é a pessoa Nos Estados Unidos A mulher preta Porra Quinta temporada De The Boss Ninguém ia entender nada Caralho, meu irmão Tá ligado que a gente A gente importou Um bocado de coisa Nos Estados Unidos, né E aí a galera Fica reclamando Da temporada de The Boss Que sempre mostrou isso O povo é tão burro Que eles só entenderam Quando começou a usar A terma sistema direita Patriotas A galera Oxe, The Boss Não era super herói Ô povo burro do diabo Ô povo burro do caralho Que temporada maravilhosa Eu gostei demais Dessa temporada De The Boss O povo dizendo É a pior de todas Eu falei É mesmo, rapaz Que coisa, coisa Rapaz, legal Capitão Pátria A cada dia É uma psicopata Rapaz, tem uma cena Que a Capitão Pátria Bota o cara Pra bater uma poeta Na frente dele Que cena desgraçada Porque Capitão Pátria Ele é um super herói Que ele foi criado No laboratório, né E aí ele vai lá Pra matar todo mundo Que fez malvadeza com ele Ele bota o cara O coroa Logo Capitão Pátria Caralho Doente Dodói da cabeça Nada que o norte-americano Já não faça Normalmente assim Doente da cabeça Maluco Extremista E você vê que Esse negócio do extremismo Tá tão doido Que os caras Tá querendo subir no palco Pra bater no comediante E o povo fica Me chamando de militante Militante Não é dano de gentile Que fica levando os povo Pra evento do MBL Com a bandeira grandona Do MBL Assim no fundo Eu não me vejo em canto nenhum Assim com bandeira Nenhuma de partido nenhum Mas eu sou militante Só porque eu fiz duas piadas Dá uma cassemineta Uma com o Rui Costa Aí o povo fica Ai meu Deus é militante Aí buga Sem entender Corre ao lado Não sei o que Fui piada Meu irmão E a piada que eu fico Com o Rui Costa Eu me orgulho demais Que foi na pandemia Que eu falei pra ele Que eu falei Que Rui Costa Não gosta Muito de gente Que fica afungando Que aqui na Bahia Aquele Fica assim Tipo O catarro Alguma coisa Que ele fala assim Pô Eu não gosto dessas pessoas Não Porque ele é muito respirador Falei a vocês Que é pra pensar Aí fica a galera assim O que foi Ele tem que entrar Faz parte galera Alfabetização assim Não é pra todo mundo não Mas graças a Deus Tá melhorando Os índices Tá mudando a educação Não por causa de Jerônimo Porque aquele ali Também não fez nada Pra educação assim E Bruno Rei Meu Deus A gente tá fudido Bruno Rei Deu ovo na boca E o de Assemineto na mão Eu tô puto Que vocês sorriram Das piadas assim Que eu não vou postar Não vou postar Esse texto todo Na internet Essa semana Deu eu postar A gente foi gravar Esse show ontem Só que meu amigo Incompetente Não conseguiu gravar O áudio Daniel Ferreira Não sei se vocês conhecem O famoso gordo Da piada Porra Fiquei com a raiva De Daniel Mas não tem como Ficar com raiva Daquele fila da puta Ele é tão fofinho Que você fica assim Porra Não vou agredir Daniel fisicamente Não sei se ele vai Pro samba de samba Do lado A dançar Aí Eu tô pra caralho A página ficou puta Comigo falando Ah porque é um lugar De inclusão Mas não cui irmão A gente se fode tanto Pra conquistar as coisas A gente não poder fazer Uma piadinha Não pode Aí os outros Queimam terreiro E não aguento Uma piadinha Uma piadinha Eu dançando do lado Vai negão Quebra Bora negão Vai desgança E o povo puto Nem no dia Que eu fiz o vídeo Dos caras Dos brancos Cantando Link Park Em samba Ô meu Deus do céu São Paulo merece Pablo Massal Pra ficar pior Do que já tá É branco Cantando Link Park É teleférico Que ele quer botar O cara da SBT O jornalista Ficou puto com ele Falando assim Ele lá Ele fica parecendo Um menino pequeno Tipo você fala Um negócio com ele Mas eu não falei isso E você disse Quem foi que disse Quem foi que falou Foi eu Foi você Conversa de doido Do caralho Aí o cara da SBT Responde a pergunta Que eu tô lhe fazendo Rapaz Você não responde A pergunta fica Pra lá e pra cá E não sei o que Teleférico De seu cu Você vai botar Aqui eu já contratei Uma empresa suíça Vai passar um teleférico E quem é que vai pagar Se é de graça Burro pra caralho E um bocado de gente Segue o cara Agora no negócio do sul Falando que Madonna Mandou Sacrificar o povo No sul Tanta gente Nos Estados Unidos Se Madonna Quisesse mandar matar Assim Mas o crente brasileiro Tem uma autoestima Do caralho Né meu irmão Que nem na Coca-Cola Que eles diziam assim Que era Alô Diabo Uma marca que nem nem daqui Ele autoestima tão foda Que ele acha que o cara Lá do gringo Tava fazendo a Coca-Cola Falou assim Oxi Eu vou botar um negócio Aqui em português Que um dia vai ter Um crente brasileiro Que vai achar Alô Diabo Não vou botar Relodemo não Vou botar Alô Diabo Que o brasileiro vai ver Vai comprar maionese E vai ver Homem do inferno Em vez de Helmas Que é o sobrenome Da minha família Mas foi o Diabo Que criou a minha família Pelo amor de Deus Tá bom por aqui De coisa nova Tá bom já Senão eu vou ficar aqui Devagando Vou perder o tempo Não comecei nem o texto Do show ainda Mas que loucura A gente tá vivendo Antigamente os velhos Ficavam dizendo assim Ah não acredite Em tudo que você vê Na internet não Hoje os velhos Que vem perguntar Meu filho O que é que você tá fazendo Você tá acreditando nisso Que loucura meu irmão Os podcasts né Caralho Tem que acabar podcast Galera vai pro podcast Falar cada besteira Que eu fico assim Meu dedo O povo fica achando Fica perguntando assim Onde é que você acha Esses vídeos O vídeo só chega Todo dia alguém falando Uma merda Sendo validado assim Falando uma besteira E eu já não gosto De ficar gastando Nos outros Eu só faço umas piadas Assim pesadas Que o povo fica puto Fica falando Eu tô com um vídeo Muito bom aí Que é Como é que eu posso Falar isso sem ser Ofensivo Então um bocado De branca vegana Assim em fileira E aí ela fica assim Ah 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 Que é um negócio Tipo assim Pra você ter a sua energia Pra você parir um dia Eu não entendi Foi nada Você passa o vídeo E fica procurando Cadê Não tem uma neguinha Não vai ter Neguinha não vai se prestar Um papel desse De ridículo na internet Não vai Não vai Que coisa horrorosa Tem um negócio Da amassagem bluetooth Você já viu aí Do A pessoa Entra numa live Deitado E o cara Na tela Na casa dele Fica fazendo assim Vou botar meu ovo Pra ver se eu gosto Pelo amor de Deus Aquela coisa Acorda todo dia Um otário E um esperto Se ele se encontrar Fodeu Vira São Paulo E Pablo Massão Aí acabou com tudo Meu Deus Amassar Aí eu fiquei Caralho 750 reais Ô meu Deus do céu Aí é melhor Você chamar Sei lá Um cara assim Do boxe Dá mesmo De murro Nas suas costas Dá um cachê Simbólico Assim a ele Ô meu Deus Eu tô sem paciência Eu tô ficando assim Cada dia que passa Eu vou ficando sem paciência Eu não consigo responder A galera assim Com Com educação Não consigo Vem uns caras Me comentam Uns negócios assim É Outro dia Um cara entrou No 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 Instagram Como ele tá assim Ah você é um fracassado Eu vou ter seu cu aberto E meu pão enfiado Acabou Acabou Aí fica Cadê o argumento O argumento tá na cabeça Da minha chibata Não tem que ficar argumentando Aí você vai argumentar Com uma pessoa Que não quer nem conversar Não Eu só vou ser agressivo Aí depois eu botei O seu Dudu morreu Seu cu é meu Seu cu não fingir Meu pão e seu nariz Seu nariz Não se espanta Meu pão e sua garganta E fui até chegar na alma Tá ligado Meu ovo tinha calma Meu pão e sua alma Aí acabou Se eu comia a alma do cara Acabou